Eu quero andar nas cochilhas Estamos aqui na Assembleia Legislativa, no gabinete da presidência, onde vai ocorrer daqui a alguns instantes o ato de transição do cargo de presidente da Assembleia Legislativa, a delegada e deputada Nadine Anflor, presença aqui hoje, chancelando esse evento, grande destaque nesse início de tarde, presença do deputado. Deputado, uma mensagem para a Nadine e também falar um pouco sobre a Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar, acho que foi muito bem-vinda, o setor esteve todo ele reunido aqui, prestigiando o ato, confiando e nós temos certeza que o deputado Pazin fará um excelente trabalho, terá apoio de todos os deputados que fizeram assinatura nessa frente, porque é um pedaço do PIB do Rio Grande que nós estamos tratando e com certeza a Assembleia Legislativa vai estar presente. No que tange a posse da deputada Nadine, os deputados estão todos cientes de que ela fará um bom trabalho, substituindo o nosso presidente, que estará acompanhando o governo do Estado nessa missão aos Estados Unidos. Nós temos em plena certeza que ela está preparada e será uma excelente presidenta durante o período em que o nosso presidente titular, Vilmar, está acompanhando o governador. Obrigado, deputado. E aí, Tom.